Nesse do relato do seu passado, da sua vida de desamparo e miséria, e como agora sempre o seu pensamento rodava incessante em volta do seu rico amor, desnudava as mais íntimas pregas do seu sentir, punha da mais comovedora evidência a intacta virgindade da sua carne e a nívea pureza da sua alma. Ao cabo, no regresso, quando dentro do alto os dois outra vez, ele singiu-lhe a cintura, puxou-a a si, beijou-a sofregamente, e ela abandonava-se, pois andu-lhe em delíquio a cabeça contra o peito, encolhidita, humilde, gozando o prazer inefável de sentir-se pequena junto ao homem que adorava. Nos dias subsequentes, é de saber, a embriagadora China a repetir-se. Um e outro tinham o dia todo por seu, nem ela neutria agora maior empenho em buscar nova colocação, nem tampouco ele se interessava demasiado pelos negócios. Narcotizava-os a tirania mole do instinto, embalava-os, adormecia-os uma preguiceira onda de prazer. E assim, numa despótica e mútua sedução, dias pós dias, foram indominavelmente consumindo o tempo e pelo seu amoroso exclusivismo enchendo as horas, num delicioso deambular de acaso, alheios ao mundo, perdidos pelas tascas dos bairros suburbanos, delidos nas orvalhadas samumbras do tigre, extraviados na quietude vaga e balsâmica do campo. E este delicioso parênteses de sonho ingrinaldava-o Luísa com um chancear cristalino e alegre, intervalado de carícias tão espontâneas e tão ardentes, que o inflamado Silveira não sabia por vezes a que sobre-humanas forças socorrer-se para enfrear a violência do desejo. Eram as consabidas etampas de uma capitulação moral, gostosa, inevitável, em que a alucinada criança ia deixando a pedaços o pudor essa epidérmida alma como antes, pelo campo, a fímbria da rústica saia esgarçada nas balsas dos caminhos. Debalde prudencialmente o azeredo, já ao tempo conhecedor da situação, buscava conter e dissuadir o amigo. Fazia-lhe ver, desse resvalo inobre em que se obstinava, as responsabilidades, os cantras, os alçapões, os tédios, porventura os perigos que precisão tinha ele. Com tanta mulher por e em outras condições, e mais educadas, mais lindas, melhores, seguramente, a nada porém cede à libidinosa querença do Silveira. Se ele a princípio hesitara, agora, mercê da garra mansa do convívio, o domínio, o gozo, a plena posse de Luísa tornará-se para ele uma ideia obsidiante. Presente ali o aroma e o sabor dos frutos silvestres. Como um cacho ruivo de medronhos, embebedava-o o apetite acirrante demais esta aventura, tanto na sua tradição como do seu agrado. Por fim, logicamente, amaram-se na cumplicidade mercenária de uma casa amueblada. E logo nessa noite o Silveira, quando a sóis, no hotel, com a reflexiva calma do seu leito, sentiu correr-lhe a espinha um frio de vaga e presaga angústia. Inexplicavelmente, e uma vez dissipado agora, com a posse, o encanto, o devassado mistério dessa criatura confiada e simples, uma sorte de áspero cuidado espancava-lhe o sono, remordia-o a um amargo e apiedado sentimento, para ele desconhecido. Tinha supersticiosas apreensões e vinha-lhe uma tristeza. Quereria retrogradar, encrepava-se, arrependia-se. No desfecho tão plausível e tão humano desse vulgar lance de amor, a sua consciência em alarme futurava qualquer coisa encaminhada a fazer sangrar a sua alma e a pesar no seu destino. X mais ou menos o mesmo severo aspecto revestirão, no dia seguinte e quando inteirado do sucedido, os repreensivos comentários do azeredo, que duramente encrepou o amigo afinal havia caído na mesma estupidez de sempre. E pra quê, no fim de contas? Porque não soubera reprimir-se, atalhar o mal a tempo, furtar-se, desertar, reagir. E que tivesse vergonha? Pois aquela premeditada violência era sempre no fundo uma acção indigna. Depois, com uma doçura amável a cantar-lhe na expressão, sensatamente ponderava, sim, porque essa pobre rapariga agora não te larga, tens que ampará-la no novo caminho que lhe fizeste. Pendura-se-te da vontade, enrosca-se-te ao desejo. E é bem feito? E vai tu, com o teu bom gênio, com esse feitio brando e sensualão, deixaste gradualmente prender, apiedaste, habituaste, cano de cernos, e acabarás por descer a essa equivoca situação tendo o agrado de todo o bom português, a mancebia. Não é mulher, pr. A mim, pr. Os homens fracos e lascivos como tu, todas as mulheres estão à altura e num gesto nobre e viril, sacudindo os ombros porque não fezes como eu. Tentações dessas prefiro que venham adonde a mim. Fica-se sempre bem. Foi o meu caso com a chilena. O verdadeiro prazer deve ter asas, ser leve como uma pena e fácil como os frutos maduros. Até por uma questão de egoísmo. Pois tu não vês? Que diabo! Perante a epicúria gula dos nossos sentidos, o convidativo saber da mulher feita vale mais que o espanto sem sabor da virgindade. Confundido e vexado, o Silveira concedia que sim, o seu amigo tinha razão. São destas coisas que acontecem. Já tinha que ser, mas logo, com desdenhosa arrogância, recobrando-se o que não valia a pena era dar ao caso maior importância. O que melhormente agora ali o interessava era ganhar plata. O mais, queria lá saber, aproveitando o jubiloso aderivante, logo o azeredo lhe disse que ainda na véspera, no Clube Progresso, o comendador Niatelo com todo o interesse lhe perguntara por ele. Tenho estranhado a tua ausência e com razão. Nunca mais apareceste. O Silveira prometeu que iria naquela noite sem falta. E com efeito, cerca das dez horas, aí entravam os dois à portada banal do clube, na Avenida de Maio. Transporta a modesta escalinata, em mármore branco e mosaico, e atravessando em cima um esguio vestíbulo envidraçado, cortaram logo para o primeiro salão, à direita, uma grande e bem esquadrada peça participando do simultâneo carácter de centro de conversação, fumoir, biblioteca e sala de leitura. O teto, alto e distante, era todo artizonado em bastos e simétricos caixotões de estuque lavrado, com abundância de oiros e relevos, pelo amplo lençol das paredes, forradas de uma espécie de brocado verde, de lã, com filetitos de ouro, penduravam-se aparatosas tabuletas emoldurando recompensas industriais, oleografias, espelhos, a lista impressa dos sócios e o plano policromo da cidade, embaixo, sobre o invernizado parquê, havia uma mesa enorme, pejada de jornais e revistas, e disseminavam-se em profusão às cadeiras, poltronas, sofás, causeuses e falteus de toda a espécie, obrigado refúgio à modorrenta inércia de um avultado número de assistentes, dos quais alguns, raros, em traje de soareo ou smoking, porém a maior parte encadernados no comodismo plebeu do jaquetão, e todos com arrastado vagar discorrendo sobre triviais casos mundanos ou tricas valguers de negócios. Junto a uma janela abancava, com três sócios mais, o comendador Niatelo, um quinquagenário reforçado e grande, de queixo querençoso, de olhos ladinos, saltando com dominador relevo da abassanada flacidez da larga face curtida e negrusca, inteiramente escanhoada. Mal que ele descortinou os dois amigos, logo de chamá-los de longe com protectors a senos familiares, mais, afectuosamente. E a sua aproximação ergueu-se e adiantou-se a acolhê-los, numa solicita cortesia, convidando-os logo a tomar asiento e apresentando-os sorridente aos três companheiros todos velhos. Vicente Alvear, descendente de uma antiga família colonial e herdeiro de uma grossa fortuna, era ainda uma bela figura marcial, com a solta elegância de movimentos que nos dá uma vida fácil. Recém-chegara da Europa, dizia as coisas mais triviais com Solene em tono, tinha um certo aplomb fidalgo, e o seu rosto liso, afável e atraente iluminava-se da espelhada abundância e frescura do bigode e cabelo, totalmente brancos. Não assim José Pietronero, que desbarbado, esguio, pequenino, era a mais completa e flagrante realização de um destes grilhetas eternos do trabalho, vestindo pobremente, com a arisca silhueta repregada sobre si mesma, os olitos cavilosos, a face rechupada e o chinó grisalho, recurvo o dorso como um cifrão, as mãos crispadas como garas. Finalmente, Pedro Urquiza era o mais galhardo e mocetão dos três. Grosso, moreno, gordote, a cara opada e macia, o cabelo lustrado de olhos, as mãos molas e brunidas, era bem um tipo de puro e contumas porteno, no corte arrogante do busto, no desempeno viril dos gestos, na linha imperativa da boca, entre voraz e insolente, na dura expressão do olhar, entre altaneiro e cínico. Trajava com afectação, de calça excessivamente curta, polainas, grande pérola na gravata e um cravo branco no olhar do jaquetão sintado. Foi ele quem imediatamente reatou conversa. Fazia a apologética enumeração das fébio-louças riquezas naturais do país, postas agora a claro, os jazigos petrolíferos de Comodoro Rivadávia, as ulheiras de Chubut, os incontáveis tesouros em minério da cordilheira. Tanta maravilha por ir assim a explorar. Tanta coisa misteriosa, ignorada, inédita, imprevista. No mundo não havia melhor. Parece-lhe então que todo esse sul da república, indagou ingenuamente Vicente Alvear, avançando o busto com interesse, é o nosso futuro putaci, não há dúvida. Bem-vê, o norte para a exploração intensiva é ainda demasiado selvagem, o centro está dando o mais que pode dar, de sorte que é para essas caudais de abundância do sul que deve de preferência voltar-se a nossa atenção e canalizar-se o nosso dinheiro. Parece que essa obra do carvão de Chubut S. Ancuento mascou o calto pietronero com frieza, franzindo desconfiado os olhos e apertando os braços. Como, Ancuento? Sim, eu li augures a opinião do engenheiro Rivoreto, um informe oficial, que diz que são jazigos demasiado recentes. Pelo contrário, acudiu o Alvear com entusiasmo na Europa Corre que é um carvão que pode competir com o melhor de Cardiff. Poderá, daqui a mil anos. Tudo isso são abomináveis maquinações e intrigas de tanto invejoso, tanto malfadado empatador que P.R. aí a bunda, contestou indignado Pedro Urquiza. E com persuadente intimativa não tenham dúvida, o valor das olheiras de Chubut, mas o valor actual, imediato, é enorme. Depois, há ainda os mananciais do Neuquen, há toda essa imensa e feraz Patagonia, e num ardor de patriótica exaltação, pondo-se em pé, com os lábios imperiosos, com uns olhos de vidente a, creiam, meus amigos. Por tudo, até pela raça, é no Sul que repousa o engrandecimento, é do Sul que há de avassaladoramente romper e impor-se o grande futuro da República. E o dever de todos nós é, desde já, não só acompanhar, mas estimular esse portentoso fenômeno natural com as nossas melhores reservas de actividade, de inteligência e de numerário. Rodeou o grupo em duas passadas nervosas, e por fim, abatendo a mão sobre o ingerido ombro do Pietronero. você que diz. Este teve um instintivo estremecimento, e naquele gesto tanceu, de como quem defende a algebeira, encolhendo os braços todo dobrado, eu não sou ambicioso, não digo nada. Duvida? Tem receio? Não sei, não sei. Aquilo que tenho custou-me tanto a juntar, não diga isso. Um homem como você, dos do bom tempo, quando inesperadamente se acordava rico. Um felizão, que apanhou fortunas de mão beijada, sim, porém o meu amigo não atenta agora, com as reviravoltas da crise, enquanto os títulos eu tenho comprometidos, não toma em conta a imensidade de terrenos que eu comprei a trinta pesos o hectare, e que neste momento não valem cinco. Ninguém mos quere. São injustificadas apreensões. Lá virá seu tempo. Virtualmente estou pobre. Uma girândola de incrédulos risos acolheu este lamento hipócrita. E a seguir num generoso arranque de confiança, o alvear, pois eu cá, não? Eu estou meio tentado. O dinheiro que os meus me legaram, pra que o quero eu? Se não pra pô-lo ao serviço do meu país, ajudando-o e engranhecendo-me. Que essas novas empresas consigam do governo, pelo menos, o apoio moral, e o meu capital disponível estará com elas. Bravo! Meu nobre amigo! Muito bem! Exclamou com festiva arrogância o grosso Urquiza, dobrado com esforço, sobre a espalda do amigo. E logo para o Silveira, que, sentado ao lado, seguia num vago deslumbramento o giro tintinabulante do diálogo e que diz a isto o nosso simpático estrangeiro. Aqui interveio o ladino comendador, até então silencioso, e que com dulcerosa expressão, envolvendo para Tectar o Silveira na chispa traficante do olhar, astutamente, ah, o meu roven amigo não precisa aventurar-se tão longe pra fazer fortuna. Tem um pouco mais perto, já sabe, os meus terrenos da província de Córdaba. Não é verdade? Maquinalmente, o Silveira sorriu, enquanto o azeredo franzia a testa com desgosto, o negrosco aliciador continuava, pode ali fazer uma rica exploração agrícola em larga escala. É o mais simples e o mais seguro. Eu gosto muito do campo. Aí tem. Que melhor oportunidade que a que eu lhe ofereço agora. E olhe que poucos lotes me restam já. Um terreno privilegiado, não imagina. Ainda não viu a exposição dos produtos dessa minha terra, aqui em Florida. Faz o assombro de toda a gente. Vá ver, vá, e eu tenho a antecipada certeza que de lá o meu amigo correrá ao meu escritório. Haveria lugar para tudo, magnânimo Urquiza aventurou. Nada. Nada. Que esperança. Creia, amigo Silveira, nenhum negócio como este meu. Garanto-lhe que, em dois anos, tem o valor do seu capital quintuplicado. Quere ver? É, dizendo, o acobreado Niatelo sacava de uma pasta e desdobrava aparatosamente sobre a mesa uma grande planta policroma, enquanto de roda os três velhos cambiavam entre si um imperceptível olhar escarninho, e o azeredo impaciente beliscava o braço ao Silveira. Bem, vou ao meu assalto de florete, anunciou, num seco gesto de despedida, o Urquiza. E para o Silveira, com especial predilecção tive imenso prazer em conhecê-lo, pode crer. Caia e La Valle, 1391, inteiramente ao seu dispor. E fora disso, pelas tardes, encontra-me sempre invariavelmente fazendo a Caia e Florida, no Jockey Club ou aí pela Livraria Mendisque, pelo Victumbe, a porta do La Cloche ou no Rumpelmeyer. Seguiu, breve e altaneiro, para o interior da casa, tomando-lhe o exemplo, há poucos minutos passados, Vicente Alvear e o Pietronero, que deixaram o comendador a desdobrar à vontade a sua estratégia de sedução perante os dois portugueses. Assentou-lhe em peiço à negra mão convincente sobre uma larga folha de papel tela, onde tentadoramente se estrelava uma grande mancha trapezoidal, escaqueada por um labirinto de pequeninos rectângulos, brancos, amarelos, ações e verdes, que uma floresta de traços negros definia, e carimbados a algarismos vermelhos. A toalha esfíngica da fortuna. Isto aqui é o melhor que pode haver, notem os ex-alhes bem. Província de Córdoba, Departamento de Ulumba. Doze horas de ferroca rio, é um passeio. O lote que eu lhe ofereço é este, o N Graus 13, um número de sorte, um verdadeiro regalo. Veja, são cerca de 8 mil hectares, terrenos absolutamente virgens, a dois passos da linha férrea, abandões carreteiras, e em condições topográficas excepcionalmente favoráveis, entre a montanha e o rio. Há de ser caro, que, caro. Objectou com a mais teatral isenção o comendador o meu amigo não me conhece. De tanta soma de terras aqui vendidas já eu tirei um lucro bastante compensador, de sorte que agora este resto que não é um refogo, se não um mimo ceder-lhe-o e por nada, quase de graça. E como é que tanta preciosidade arriscou com impertinência o azeredo se conservou até agora a simbaldia, estéreo, ignorada, inútil? e um fenômeno vulgar em toda esta imensidade. Bem, mas em todo o caso este meu amigo, sem ver, sem se informar melhor, não pode assim de golpe comprometer-se, e por que não vão lá primeiro, certificar-se? Eu até estimo. Desnecessário, atalhou, num rasgo de quente decisão, o Silveira está posta de parte, por descabida entre nós, a questão de confiança, depois a meia-voz, para o azeredo talvez convenha, e na hipnose ingênua do oiro, erguendo-se olhe, meu caro comendador, eu não resolvo nada de pronto, no entanto peço-lhe que me reserve o lote, que me dê um prazo. Só sendo muito curto, já vê, eu amanhã sem falta vou ver a sua exposição, e em seguida, em qualquer hipótese, passarei pelo seu escritório. E com um efusivo aperto de mão, despediu-se e afastou-se, com o azeredo, enquanto o comendador dobrava e guardava, num jubiloso vagar, o seu trapaceiro da aciei, com a segurança ardilosa do triunfo a bailar-lhe no olhar astuto. Não muitos metros andados na direcção dos bilhares, chamou a atenção dos dois amigos, quase travando-lhes o passo, um grupo atônito e compacto que em estática suspensão escutava o verbo suazivo e ardente de um invisível charlatão, sob o domínio empolgante da sua embaidora parlenda desdobrando cifras e barafustando enganos. É um assunto que eu pensei maduramente, meus senhores, pregoava ele na sua ardurosa invocação, convictamente é uma grande empresa, um negócio estupendo. Cá de fora e de longe, o Silveira não podia distinguir a figura do industrioso perorador, mas pareceu-lhe reconhecer aquela voz sacudida e vibrante, de timbre metálico, saltando no silêncio expectante de em torno como um jorro de moedas batidas sobre o balcão. Ergueu-se então em bicos de pés, e, com efeito, era o seu abortivo Ramon Alvarez quem com tan compenetrada fúria encarecia as maravilhas de algum inédito elixir da sua lavra. E que de repente, ao vê-lo, ó, meu caro Silveira, que feliz, que providencial acaso. Quanto estimo! Passei, passei, venha ouvir. Como chega a propósito? E tão pronto fez praça ao amigo, logo ele, para não perder o calor sugestivo do momento, rompeu clamoroso outra vez, tratasse nem mais nem menos que da construção de um grande, um alado, um colossal e gigantesco para-sol sobre toda a praça de maio. Os paresiados rostos dos circunstantes fulguraram num rasgo de admiração alarve. E ele, impudente, imperturbável, os senhores compreendem bem a minha ideia, o meu fim essencial, oferecer um pouco de comodidade ao grosso público, furtar as inclemências do calor e ao rigor das intempéries toda a imensa aluvião humana que de sol a sol febrilmente circula e se agita nessa túmida horta da cidade. Mas de passo eu quero reunir ao útil o agradável, quero adornar de atractivos, rodear de fartas e lindas diversões, essa benéfica estância de repouso. Será um ponto de reunião forçado, uma obrigada estação de prazer, chique, estética, elegante. Haverá, por exemplo, ali assim, logo embaixo, toda a sorte de tiendas, restaurants, bazars, garagens de automóveis, que sei eu. Depois, em cima, envolvendo o grande suporte central, e suspenso, teremos um vasto salão de quentiertos, dos extremos de cada vareta, ao largo de toda essa periferia, eu farei igualmente suspender quantidade de teatrinhos, cinemas, bars, estufas, e por fim, no afusado remate do vértice, rendado e fino como uma agulha de catedral, erguer-se a um lindo belvedere e flutuar a um balão cativo. Encantador, grandioso, realmente. É uma ideia bem americana. Parecer-lhes a estranha, à primeira vista, ponderou o grotesco Alvarez, sorridente, pendulando a fenomenal cabeça com modestia e, no entanto, nada de mais exequível, de mais oportuno, de mais simples, de mais a propósito. Mas por entre o coro basbaque dos aplausos algumas birrentas dúvidas surdiam. Acho um plano em demasia arrojado. Impraticável talvez, como, impraticável, de salto Alvarez acudiu, com o frio cobalto dos olhos súbito incendido. Ao contrário, hoje, com o ferro e o cimento, é tudo quanto há de mais fácil. A mim parece-me a renovação da cômica façanha do homem das botas, com a diferença que esta não custou dinheiro, disse em surdina para o Silveira o azeredo. E a forma prática de o realizar, interpelou um ouvinte mais rebelde. A municipalidade consentirá. Já obteve a concessão do exclusivo. Ainda não, porém tenho a promessa formal do edecã da presidência. um crédulo cabecearmento de aplauso acolheu esta animadora notícia. O lucro vai ser imediato, enorme, colossal, tornou dogmático o Alvarez, e após uma ardilosa pausa, abrindo familiar os braços, singelamente agora o que há, é que estas coisas, sem dinheiro, sem muito capital. Eu só não posso. Pensei numa sociedade por acções, de cem pesos, cobra a vez em duas prestações. Está ao alcance de todas as bolsas. Uma coisa de nada. Aqueles dos ex-ares que me queiram acompanhar. Entretanto, nas folhas do providencial carnei que um solícito corredor ia fazendo a dread circular pela assistência, choviam abandonos as adisões e as rubricas dos subscritores. O Silveira inscreveu-se com cem acções, levado na rútila asa dos seus sonhos de fortuna. Na manhã seguinte, tomado de plutonômica impaciência, ele a ia visitar, em Caia e Florida, o tão apregoado mostruário agrícola do comendador. A distância de mais de meia quadra, já ele distinguiu um grosso grupo de Mairens, na sua curiosa inquirição colados com avidez à montra, tomando o passeio e daí alastrando ainda em arrelienta cauda pela rua. Tanta soma de interesse foi para o hipnotizado Silveira mais um estímulo. Estugou o passo, e, breve, a poder de firmeza e de decisão, pedindo venia, acotovelando, rompendo, atropelando, logrou alcançar o posto de exame desejado um perfeito deslumbramento. Distribuída com arte e comando superabundante à vidreira, havia a mais tentadora profusão de bobos, de sementes, de frutos, leguminossas e gramíneas de toda a sorte e tudo soltamente luxuriando em cores sadias e brunidas, em túmidas e aveludadas curvas, em farturas ressumantes, escarolados cofres da abundância, gordos, frescos, viçosos, grandes como ele nunca vira igual. Alguns eram de uma corpulência descomunal, verdadeiros prodígios da natureza. Havia ali batatas grandes como melões, melões que pareciam abóboras, abóboras que eram como as torres da Senhora dos Remédios ou do Bom Jesus, na sua terra. Seguramente, na última exposição promovida pelo Vilarinho de S. Romão no Palácio de Cristal, e que tan falada foi, não aparecerá nada capaz de se comparar com isto. Era uma possança paradisíaca que metia positivamente num chinelo os afamados feijões e as couves de S. Cosme, os pêssegos do Varosa ou os calumbros de Lamego. Que portentosa produção e que privilegiada terra! Nem todos pareciam, entretanto, manter esta corrente ingênua de sentir, no heterogêneo grupo da assistência. Um que outro dito mordaz passava dissimulado ou esfuziava escarninho, alguns rodavam num propósito manifesto de troça, assobiando, e mesmo junto à orelha do indignado Silveira, alguém ouve que, franzindo o nariz, com implicativo acento exclamou, 1. A mim parece-me isto um conto do vigário. O Silveira sentiu ganos de contraditar a blasfêmia e sobranceiro a este deletério contágio, como um decisivo gesto do seu protesto pessoal a tanta soma de imbecilidade e ingratidão, subitamente, deixou por seu turno a vidreira e seguiu na pressurosa demanda do comendador não fosse algum mais diligente e esperto antecipar-se-lhe, e adquiriu para si o famoso lote N graus 13. 8 mil hectares de terra virgem, a 10 pesos o hectare. Um ovo por um real. Um negócio de mão cheia. Descontado este dinheiro, mais o capital que arriscara na sociedade internacional de seguros, e o custo das 100 acções, do dia anterior, não lhe restava já do seu parco patrimônio, feitas bem as contas, mais do que com que viver, e bem escassamente, quando muito, por um ano. Ó, mas que importava isso, se dentro em poucos meses, seguramente, ele dos seus esplêndidos negócios ia colher rios de dinheiro, bem bom. Bem bom, dizia-se, esfregando as mãos, sorridente é um dito este bem certo, que há males que veem por bem. Afinal, em boa hora viera. Ia fazer a América, veriam. Ainda havia de mandar depois as broas ao Afonso Costa. E que esmagadora lição ele infligia a Lorita. Arrastado na falais miragem deste sonho magnificente, Toda a tarde o Silveira levou, desocupado e frívolo, em prazenteiros flertes pela cidade. Começara o delicioso mês de maio, o opulento batedor da season, arrepiado dos primeiros frios e com as suas plácidas manhãs envoltas vagamente, como por uma peliça cara, nas peroladas franjas da neblina. Apetecia o conforto caseiro e lembrava, gratamente, o sopro morno dos calentadores, o efusivo calor das recepções mundanas, o tépido e sensual ambiente das veladas, dos quentiertos, dos belas, dos teatros. Haviam-se inaugurado já os selectos tés dominicais do plaza, e os aristocráticos cartazes com o elenco do colom tenorinavam líricas tentações pelas escoínos. Ao longo da avenida de maio, limpa já de ruturas, porém ciscada a trechos pela chuva ou toniça da folhagem dos seus platanos, várias brigadas de obreiros lidavam regulamentarmente, desdobrando tubagens, firmando plintos, marchetando escudos, aprumando postes, bandeiras, mastarels, pendurando sanefas de launs e articulando pórticos de ripado, para as próximas iluminações das festas da independência. E tornavam a aparecer as equipagens de preço, e pelas ourivesarias e casas de modas cruzavam, em vagarosa importância, as grandes figuras conhecidas. Era-la gente bien da grande cidade que, de novo, condescendia em mostrar-se, era um novo ciclo da sua ostentosa vida social a definir-se. Opulências, brilhos, vertigens, intrigas, caprichos, loucuras, traições, amores. Era a lampejante renovação de mais um desses embriagadores remolinhos de fortuna, de engano e de prazer em que o aturdido Silveira estava disposto agora a deixar-se envolver, pronta e avassaladoramente. Ora, justo no dia seguinte, primeira terça-feira do mês, os Wimmer recebiam. Às seis da tarde, lá estava pontualmente o Silveira, a portita discreta e esguia desse modesto res do chão da caia e pera goei. Desta vez a criada, sem hesitar, abriu logo o batente da porta envidraçada, dando afável o passo ao visitante, que se encontrou num escuro e enfadonho hall, de teto envidraçado, onde ele poesou o chapéu e a bengala, passando logo, à esquerda, ao salãozinho da frente, que dava para a rua. Aí, sobre um coçado sofá, no lugar de cerimônia, espapavam-se duas açais ponderáveis matronas, amplas e obesas, de negro, com muitos bandos e pérolas, atendidas solicitamente pela dona da casa. E não havia mais senão, um pouco à parte, junto ao piano fechado prudencialmente, duas raparigas vestidas de claro, ambas de um corte igual, em pé e com o exigo ventre em abandono à frente, os ombros ladeiros cuja frívola atenção Irene e Dolores buscavam maquinalmente prender, mostrando-lhes num convencional agrado um jornal de modas, que as duas delâmbidas olhavam como por demais, de pálpebras frouxas, o longo narizito afilando enjoado no rosto impertinente. Fez naturalmente sensação a imprevista entrada do Silveira, cortando assim de improviso a sorna frialdade do pequeno círculo feminino. De Quetalina festejou-o há muito, dando-lhe com marcada alegria as boas-vindas, e logo, com o seu ar repousado e lânguido de sempre, apresentando-o às duas bizarmas amigas. A seguir, o Silveira dirigiu-se a cortejar o apartado grupo das quatro jovens, que lhe acenavam com sorrisos, e então, ao defrontar-se com Irene, estremeceu e sentiu que lhe banhava a espinha um frio de estranheza. Olhava, olhava e não queria crer. Estava mais alta, mais dura e mais forte, engrossara deploravelmente. Parecia-lhe outra, desagradava-lhe, desconhecia-a. Já de Quetalina o chamava afectuosamente, ajeitando-lhe cadeira a seu lado, e o desencantado Silveira não conseguia confortar-se do seu desgosto nem repor-se do seu espanto. Sofria a mais amarga e dolorosa decepção que era feito então dessa alada e fugiria a figura de há dois meses antes. Que lance cruel do azar ou que tirania estúpida de raça lhe haviam assim desfeito o encanto ideal dessa visão bendita durante a viagem. Ele estava a ver perderá a sua linha fidalga, aquele soberbo ar de palmeira imperial, na sua aérea esbeutis, na sua altívula frescura. Tinha agora os ombros quadrados e roliços, um polso de cavador, uma anca rotundamente animal, espatinados os seios, a pele ardida, as feições empastadas e sob o queixo fazia refegos. Como fora aquilo, em tão pouco tempo. Entretanto, de quieta oína, sem poder dar-se conta desta arreliadora surpresa do Silveira, carinhosamente interpelava-o como tinha ele passado durante todo aquele tempo. E Buenos Aires que lhe parecia, impaciente e distraído, o Silveira arrastava quaisquer vagas banalidades. E logo mui docerosa a mãe Vimeir que eles é que nunca poderiam esquecer tão bom amigo. Falavam nele todos os dias. E que haviam recém-chegado. Dolores estivera com o pai em salta. Irene, não? Essa era mais regalona, acompanhará a mãe no tigre. Nunca o vimos por lá, aqui acudiu naturalmente Irene todos os dias à espera. Com o ar humilde e contrito, quase vexado, o Silveira balbuciou que, com efeito, confessava o seu pecado, mas nunca tinha ido ao tigre. Como? E ainda o diz, reprimendo-o, a fazer de agastada, a doutoral mãe de Irene não podemos perdoar-lhe semelhante falta. A nossa melhor estância de verão. Nem a Suíça. Dito por todos. O tigre é lindo, acudiu com ênfase uma das paparretas de junto do piano, aproximando-se. A minha filha deu-se muito bem por lá, tornou-lhe quieta o Inaerguia-se muito cedo, todo o dia ao ar livre, pescava, montava a cavalo, remava muito. Não vê como lhe fez bem. Neste preciso momento, Irene aproximava-se do Silveira e vinha oferecer-lhe uma chávena de chá, corando ligeiramente, com a sua habitual singeleza. E posta assim, natural e simples, diante dele, revelava numa irrecusável eloquência esse súbito e passivo avatar burguês da sua figura. Não era nada já a esquiva e patrícia silhueta ideal do Elmeria, antes, entre tantos, um rebarbativo exemplar mais de fêmea prolífica e segura. Tomando o enguiçado da bandegita a chávena, o Silveira não podia no íntimo perdoar-lhe. Os seus olhos agora repeliam-na, o seu coração repudiava a perdera para ele todo o interesse. Sentia-se roubado. Contudo, atencioso e galante por instinto, dos lábios frios ia deixando, com importante pausa e um pouco à toa, escapar seus lisonjeiros comentários sobre a sociedade e a vida portena, frisando a tempo a sua impressão e destramente sublinhando de admirativas frases o tiroteio vago de perguntas com que o pequeno círculo feminino o assediava todas agora em interessado grupo rodeando-o e as raparigas já com desabusada familiaridade depois que souberam que ele não era casado. Foi quando o pai Vimeyer entrou e ao divisar o Silveira os seus olitos claros disparam num guloso raio de alegria. Vinha invariavelmente todo de negro e sempre rosado gordote apesar de bastante mais avelhentado e logo com o seu ar didático e afável adiantando-se ó o nosso bom e simpático português por cá finalmente já me tardava quanto gosto eu tenho o Silveira teve um mudo calafrio de terror e num aberto desvanecimento de que é tal ína para o marido diz que gosta imenso de Buenos Aires promete radicar-se na Argentina acrescentou Irene e dogmaticamente o doutor Justus é o que deve fazer em estando mais vinculado aqui verá como se sente bem a Argentina é um país cativante remunerador tem o meu exemplo e então que pode encontrar por uma linda noiva lisonjeira interveio uma das arcaicas bizarmas do sofá empancaditas suaves de regalo sobre o ventre encontra com certeza a mãe Vimeyer sublinhou num risinho inteligente e em todo o caso tornou com dulcerosa intimativa o doutor Justus as nossas prometidas lições que não esqueçam quando vossa excelência quiser balbuciou o Silveira com esforço ante a estopante ameaça empalidecendo não creia que a ideia inicial seja minha não tem até graça sugeriu me a um velho compatriota seu filho da Índia o doutor gomes que eu em lisboa conheci casualmente que homem talentoso raro profundo subtil era uma figura estranha e insinuante com os seus agudos olhos de vidente as suas atitudes estáticas de faquir as suas coats de bronze oxidado a sua longa barba messiânica habitávamos a mesma pensão e aí sobre coisas da alma e do espírito nós caturrávamos longamente e vai ele então que era um tuberculoso irremissível ao morrer legou-me um precioso manuscrito garatujado de números fórmulas símbolos e chavetas complicadas que era a embrionária genese do seu plano uma teoria genial tenho que pô-la a claro pois sim atalhou benevolente a mãe vimeir porém dives compreender que o ex-ar silveira terá coisas mais agradáveis que o interessem na sua idade ainda um rapaz protetora reforçou a dama suave do regalo há tempo para tudo não é certo como não maquinalmente o silveira aqueceu e como neste momento uma das grossas figuras do sofá se ergue-se para sair ele despediu-se também com a promessa de voltar pronto e deu-se pressa em alcançar a rua ansiava por ver-se a salvo dali bem longe ia na resoluta disposição de tancedo não voltar desta asiaga mansão de desencanto e horror concorriam simultaneamente a distância alou a birra pedagógica do pai e o engrossamento prosaico da filha chegado ao hotel o silveira encontrou um cartão do conde ameglio com duas linhas amáveis reclamando a sua presença pedia-lhe que passasse pelo local da sua exposição caia e via monte e iriam depois a casa os dois tomar chá com a condessa a primeira impressão foi de encantado alvoroço num sugestivo instante o seu insatisfeito apetite evocou reviu e enroscou-se a deliciosa imagem da irlandesa fazendo-lhe saltar nos nervos tispos lúbricas de desejo porém ao mesmo tempo quase chamavam-no ao telefone era Jorge Saavedra que lhe anunciava o regresso dele e da família do campo rogando-lhe por igual que aparecesse se antes ele mesmo não fosse visitá-lo finalmente ainda bem nova e mais deliciosa impressão lhe fez correr pelos sentidos em alarme a grata e inesperada notícia sim porque a volta do Saavedra significava que teria vindo também Maria Mercedes e ele morria por tornar a vela ó a esta de preferência a tudo o mais era um vivo e complicado demônio que pela forma mais adoravelmente despótica se lhe instalara na vontade e lhe monopolizara a existência pois ele poderia lá viver sem ela ali próximos e familiares os dois dentro da mesma cidade sob o mesmo azul carinhoso no mesmo ambiente perturbador ao mesmo contacto amigo é depois tinha contas que ajustar com ela havia uma deprimente situação que liquidar entre os seus brios varones e essa criatura enigmática e divina assim duplamente lhe impunham o seu coração machucado e o seu amor próprio ferido na tarde seguinte querendo iniciar a sua galante digressão pelo mais fácil tomou o silveirão alto e rodou para via monte onde entrou num pequenino salão térreo decorado com ricos móveis renascença pelas paredes verduingas um profuso mostruário de telas de preço porém de gente deploravelmente vazio na desconfortante solidão daquela fracassada armadilha artística apenas lenta e merencoriarmente se movia o dono da casa uma baça figura loira de olhos claros de porcelana barbicha em ponta e lunetas e o cabotino améglio astutamente singido ao crítico de arte de la nation a quem com loquais intimativa num atropelado desbarato de grossos gestos e frases feitas buscava alarvemente encaminhar a atenção e subornar o critério e depois que este partiu o mesmo conde agora absolutamente só com o silveira e no íntimo vexado por aquela evidenciação patente do seu rotundo insucesso contudo assumia atitudes de importância e num desvanecido ar superior os olhos negla de anas na face cínica passando a mão pelo cabelo atribuía fato e altaneiro o facto a um mesquinho concurso de causas bem inferiores ao seu alto propósito e enumerava com desdém o pouco adiantado da estação a crise a incultura geral o retraimento invejoso dos artistas a hostilidade surda da imprensa passado pouco tempo e ninguém havendo a atender os dois retiraram e dirigiram-se ao pensionato pelintra que os dê e paoli ocupavam na praça do congresso aí das paredes roçadas e encardidas quase totalmente nuas apenas agora pendiam destacando sobre uma medíocre miussália industrial uma pequena paisagem de realce e o bárbaro retrato da condessa esta acolheu o silveira naturalmente com um risinho afável mas sem calor sem a mínima demonstração expansiva com uma frieza exasperante fechada outra vez naquela expressão calma aliada e infantil que a bordo era para o insofrido galã o maior encanto e o melhor estímulo falaram ligeiramente sobre uma quantidade de coisas indiferentes e banais o silveira fez o pitoresco relato da sua estada no campo e por fim como o diálogo voltasse naturalmente a recair sobre a digressão artística do conde e o seu resultado econômico este num abandono de familiar confiança manifestou ao amigo que devia dizer-lhe com franqueza as coisas não lhe corriam nada bem estava por completo desalentado não tinha vendido nada parecia-lhe aquilo um país de pedantes e impásteres e numa autorevelação inconsciente tudo puro charlatanismo parada parada conforme eles diziam porém no fundo nada de quantioso de firme de sólido queria ele saber esse belo coru que ele ali havia visto mandar ao a pedido do milionário espantuzi o célebre colecionador a casa dele para o estudar devagar para se inteirar melhor para ver cruzava indignado os braços isto havia dois meses o tempo fora passando era pra considerá-lo vendido não era verdade pois que agora lhe devolvera o quadro com uma carta muito seca dizendo que afinal coru não era dos pintores da sua predilecção e que já tinha três e que por isso resolvera não comprar abria numa irritação os braços e sacudindo a cabeça com dignidade e erguendo-se a cremente e tudo o mais assim há três meses apenas em Buenos Aires e já gastei quinze mil francos e lucros nenhuns um pavor em má hora vim aqui que tremenda desilusão vou retirar breve seguramente deplorando-o com sinceridade o Silveira e num instintivo terror aproximando a sua sorte da do conde tentava confortá-lo porém súbito este aplacado risonho e com afável singeleza a mão interesseira estendida à parede o seu quadrito ali está para onde quer e que lhe o mande o Silveira estremeceu nem ele se lembrava já e contudo não havia meio agora de furtar-se decorosamente aquela pólida insinuação que para o seu carácter valia uma intimação formal que enormidade iria ele cobrar-lhe alguns dois ou três mil peixos estava a ver um rombo muito sofrível no seu jatã reduzido capital um saque não previsto que lhe desequilibrava o orçamento e é que não havia remédio numa retracção íntima de terror ele increpava-se duramente pela sua imbecilidade dava ao diabo o azarento acaso deste conhecimento porém breve a sua proverbial imprevisão a fazer-lhe bailar no espírito aquela suculenta miragem das abóboras e dos melões do lote n graus 13 providencial compensação que importava o resto ele poderia bem já agora ajudar este pobre diabo e burlar-se da condessa que a sua brilhante e áurea desforra estava certa depois questão de tempo deixar correr e com marcada sobranceria ao despedir-se recomendou então ao conde sem discutir o preço que lhe mandasse o quadrito ao hotel com a conta no dia seguinte queria ainda naquela tarde encontrar-se com jorge baldado empenho porém pelo momento pois que tendo chegado ao hotel e telefonado sucessivamente para a casa dele para o cerco que o load armas para o jockey clube e para o plaza de parte nenhuma lhe davam notícia dele nem sabiam dizer-lhe onde porventura se poderia encontrar estaria pra e talvez na sessão vermos de algum teatro barato mas qual fossem lá saber ficaria o encontro então para a noite sobre o jantar disposto pacientemente a esperar o silveira correu a coluna de anúncios dos espectáculos na prensa e viu que naquela noite havia no palace teantre uma função em benefício de la cardia dotal de obriras pia instituição patrocinada pelas damas da primeira sociedade lá estaria certo o rapaz e possivelmente maria mercedes alentado por este desejo e enardecido por esta esperança logo que acabou de comer o silveira saiu mal havia dado porém confiado e quente os primeiros passos e logo à esquina da quadra seguinte eilou que se defronta súbito com luísa a qual buscou simular um encontro de acaso mas que tímida e inexorável mais uma vez o estava dali espiando seguramente o silveira teve um claro sacudimento de arrelia e brusco e hostil plantado com dureza frente a sua adorável e simples amiguita fitando-a com império que fez isto aqui que quere isto dizer e como a atônita rapariga se mantivesse muda numa compungida atitude de assombro os olhos baixos a fria prega dos lábios transida de amargura ele na mesma clara dureza tomou não são horas e mais que horas de recolheres a casa como vais agora entrar luísa ergueu para o seu áspero sensor os grandes olhos repassados de piedade e após uns segundos de embaraço naturalmente e o cangue é de domicílio o que deixaste essa boa casa de tucumano que fizeste tu por lá eu nada senor puseram te na rua ao golpe achincalhante da interpelação a pobre luísa fez-se branca torceu-se numa contorção aflitiva e logo reagindo a protestar com suavidade as mãos trêmulas em magoada cruz sobre o peito nada tinha que reprochar me l se lo juro ao contrário las buenas madres aranbien amigas é mais nesse caso então nova pausa de eloquente silêncio agora e logo ela corando a segredar docemente é esse que eu não podia pasar esse ai todas as noites sem ver lo com efeito exclamou o silveira numa fatuidade sorridente la culpa é esse toda sua e a vé insensível porém o silveira a voluntária e total abdicação desta alma de sorte que te encontras agora aqui assim atuna sem uma ocupação sem família sem casa nem abrigo eu não é lípido nada pois meu rico amor se vinhas com a ideia de entreter a noite comigo perdeste o teu tempo e como a desconfortada rapariga o envolvesse numa fundente expressão de carinho e ensaiasse um tímido gesto suplicante não não vou com pressa tenho um compromisso palavra que compromisso maior que é o noestro estola e no mesmo instante o silveira duro sempre e insensível jogado ao ímpeto do seu cobarde egoísmo voltou costas e seguiu o caminho deixando a sua amantesita infeliz pregada e fria como uma estátua os lábios lívidos tolida de dor e de vergonha imobilizada de pasmo e de tristeza cortando logo para correntes o arreliado silveira caminhava rápido e a intervalos voltava-se a inquirir-se por ventura e a despeito da sua formal negativa ele não seria seguido infastiou de veras o episódio incendeu-o num furor poeril que lhe punha asas nos pés a insistência piegas da rapariga tão longe ele estava agora de semelhante coisa três dias havia que não sabia dela buscando insensivelmente furtar-se e fechar impunemente o ciclo de mais esta fugaz aventura com o selo comodo do ouvido porque era uma amassada no fim de contas a peganhice infantil dessa seresma boa rapariga não havia dúvida mas também as moças que ele na sua terra tivera a sorte de arrastar a uma torpeza igual eram boas como esta e mais dóceis mais razoáveis sabiam medir distâncias compreendiam a situação a breve trecho eram elas as primeiras a anular-se voltavam ao que eram e não o importunavam mais conformavam-se sem lamúrias e deixavam no em descanso ao passo que agora esta carraça em mal hora lhe tinha acudido e a beltraria recondita do seu ânimo fortalece-a-se erguia a cabeça com jubiloso arreganho e caminhava mais apressado porém a espaços não obstante se num claro de grata recordação a sua alma evocava a cândida imagem de Luísa crescia-lhe súbito no íntimo uma onda de conduída ternura que o envolvia que o abrandava que o fazia arrepender-se e parar no caminho e ele levia então em num furor poeril que lhe punha asas nos pés a insistência piegas da rapariga tão longe ele estava agora de semelhante coisa três dias havia que não sabia dela buscando insensivelmente furtar-se e fechar impunemente o ciclo de mais esta fugaz aventura com o selo comodo do ouvido porque era uma maçada no fim de contas a peganhice infantil dessa seresma boa rapariga não havia dúvida mas também as moças que ele na sua terra tivera a sorte de arrastar a uma torpeza igual eram boas como esta e mais dóceis mais razoáveis sabiam medir distâncias compreendiam a situação a breve trecho eram elas as primeiras a anular-se voltavam ao que eram e não o importunavam mais conformavam-se sem lamúrias e deixavam no em descanso ao passo que agora esta carraça em má hora lhe tinha acudido e a beltraria recondita do seu ânimo fortalece-a-se ergue-a a cabeça com jubiloso arreganho e caminhava mais apressado porém a espaços não obstante se num claro de grata recordação a sua alma evocava a cândida imagem de Luísa crescia-lhe súbito no íntimo uma onda de conduída ternura que o envolvia que o abrandava que o fazia arrepender-se e parar no caminho e ele devia então em todo o seu incondicional abandono em toda a sua rústica simpleza essa esplendida flor do campo a tinta ardente da sua epiderme o alçapão de desejos que era a sua boca o lume de paixão espirrante dos seus olhos cheios de fogo e pensava talvez que esta sentisse mais e melhor que as outras valeria mais que todas esta quase palpável evidência perturbava o já perdia a noção exacta do rumo que levava entrou no vestíbulo do royal tomando o por o palace teantre e por este passou desgarradamente uma e duas vezes antes de reconhecê-lo pesava ali na alma essa obsidiante luta interior entre o apiedado alarme da sua consciência e a farta repulsão do seu desejo nota final abel botelho o artista ilustre que as letras do seu país legou tantas páginas de inspiração e de beleza não teve tempo de concluir o romance amor crioulo escrito longe da sua terra e da sua gente mas sempre com a imaginação e os olhos postos na pátria distante a morte colheu ó de súbito paralisando para sempre a mão augusta que tão activamente lidou e a lúcida inteligência que nunca se fatigou de combater durante meio século de esforço permanente e fecundo para atingir um ideal de perfeição suprema analista subtil do coração humano psicólogo moralista pelo castigo áspero do sarcasmo Abel Botelho desceu a profundidades poucas vezes exploradas antes dele tentando imprimir uma utilidade social a sua arte a vasta obra que nos deixou e em que a sua alta personalidade se perpetuará tem de ser tomada como uma lição mesmo nos seus aspectos de mais cruel realismo e na sua mais cruel expressão que fazem dela um flagrante documento da época e do meio em que foi elaborada vista em conjunto que é como deve ser julgada pelos espíritos imparciais há de necessariamente reconhecer-se-lhe um mérito estético e moral os derradeiros capítulos que compôs com tanta ternura e tanto relevo artístico foram estes do amor crioulo que os seus editores hoje lançam aos alaridos da publicidade para que nada se perca de tudo quanto o romancista excelso produziu o livro ficou incompleto todas as pacientes buscas insetadas para se encontrar a parte final em lisboa onde abel botelho tinha a sua casa e em buenos aires onde ele era o representante diplomático do governo da república portuguesa foram infrutíferas a doença inesperada interrompera certamente o trabalho do escritor Insigne que a morte não tardaria a eliminar da comédia da existência a acção do romance estava em pleno desenvolvimento quando o braço do seu autor caiu desfalecido adivinha-se no entanto o desfecho do amor criou-lo pela leitura dos coloridos nervosos e movimentados episódios em que a sua tecidura se desenha vigorosamente e o conflito sentimental se estabelece publicando-o tal como lhes foi entregue os editores contribuem com novos e valiosos subsídios para o estudo e para a crítica da individualidade de Abel Botelho que na moderna literatura nacional se afirmou com nobre superioridade a escola realista entre nós poucas figuras mais elevadas possui Abel Botelho era um pintor por vastas massas dispondo de uma paleta muito rica um minucioso observador da vida que a sua volta desenrolava maravilhosos cenários e que ele reproduzia com surpreendente fidelidade e um justo conhecimento dos tons e dos valores foi em todo o caso lamentável que não terminasse este volume póstumo porventura aquele em que pôs mais devotado carinho mais emoção mais orgulho de raça e que mesmo fragmentado o denuncia como uma entidade representativa nem ao menos pôde corrigir as provas em que os escritores da sua rara estirpidão sempre os últimos retoques de graça de harmonia de equilíbrio e de luz a elevada honra dessa tarefa foi-me confiada a mim procurando eu desempenhá-la o melhor que me foi possível e suprindo pela vontade de acertar o que me falta em competência qualquer erro que no texto apareça terá portanto de me ser imputado e não ao escritor modelar que tanto dignificou a sua nacionalidade nos luminosos domínios do pensamento e da arte Porto 28 de julho de 1919 João Grave lista de erros corrigidos aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos original correcção jogo da velha página 9 SNA sua jogo da velha página 43 comitê Camite jogo da velha página 118 familiaridade cativante familiaridade cativante jogo da velha página 118 erudição erudição jogo da velha página 124 atropelada atropelada jogo da velha página 214 cortornos contornos jogo da velha página 249 este jogo da velha página 253 próprio jogo da velha página 337 Silveira Silveira jogo da velha página 377 sobre sobre a pontuação em alguns casos foi substituída pontos por vírgulas e dois pontos por ponto e vírgula e vice-versa conforme se verificava errada a sua utilização asterisco 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 end of the project gutenberg ebook amor crioulo asterisco 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 update editions will replace the previous one the old editions will be name creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that no owns united states copyright in these works sude foundation and you can cap and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in the general terms of use part of these license applied to cap and distribute in project gutenberg trademark electronic works to protect the project gutenberg trademark concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an ebook except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances end research project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away made practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright law free distribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated anyway with the project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section general terms of use and redistributing project gutenberg trademark electronic works 1.a by reading or use any part of this project gutenberg trademark electronic work you understand and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must use and not destroy all caps of project gutenberg trademark electronic works in your possession if you pay the fee for obtaining a cap of your access to project gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person or and touch to whom you pay the fee asset for fin paragraph 1.e 8 1.b Project gutenberg is a registered trademark it may only be associated anyway with electronic work by people agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project gutenberg trademark electronic works even without complying with default terms of disagreement c paragraph 1.c below there are a lot of fees you can do with project gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg trademark electronic works c e below 1c the project gutenberg literary archive foundation the foundation or pglaff owns a compilation copyright in the collection of project gutenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if individual works unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim to prevent you from copying distributing perform display or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project gutenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project gutenberg trademark license and you share it without charge with others 1. d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg trademark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the united states 1. unless you have removed all references to project gutenberg 1. 1. the following sentence with active links to or other immediate access to the full project gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project gutenberg trademark work anywhere com it the project gutenberg appears or with the project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed these ebooks for the use of anywhere in the united states and most other parts of the world at no cost and you will most no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook 1.2 if a individual project gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder of the copyright holder the work can back up and then distributed to anyone in the united states without paying any fees or charges if you are not if you are redistributing or providing access to all work with the press project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg trademark 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 asset for thin paragraphs 1.e8 or 1.e9 1.e3 if a individual project gutenberg trademark trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.e4 do not unlock or detect or remove the full project gutenberg Trademark License Terms From This Work, or any files containing a part of this work, or any other work associated with Project Gutenberg Trademark. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.1 Inactive Links or Immediate Access to the Full Terms of the Project Gutenberg Trademark License 1.6 You make and virtual and distribute this work, any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, include any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute caps of a Project Gutenberg Trademark Worldwide Working A Format A Darden Plen Vanilla A Ciel Radar Format Yostin The Official Version Posted On The Official Project Gutenberg Trademark Eu website www.gutberg.org Fecha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto